O que você acha sobre o evento e como foi a experiência de ser em music trends? Eu amo music trends, Luciano é ótimo, tem gente muito boa aqui. Eu vi muitas conferências no Brasil, mas isso tem sua própria cultura, sua própria força, sua própria perspectiva. Aqui são todos os majors, os PROs, os major labels, os major publishers. Então, essa é uma conferência muito especial. Eu amo o espaço também. O fato, é o mesmo espaço. O abenço, o programação é muito bom. Os partidos depois são bons. O jeito que eles trabalham com as pessoas, com os delegados e os discursos, os rafos. Eles cuidam da gente, que é o mais importante. Não é muito caro, que é ótimo para o mercado em termos de artes e educação. Eu acho que você pode aprender muito aqui se você é um artista, mas você pode também fazer um negócio aqui, ou se você é um artista, que é uma combinação muito boa. Se inscreva no canal no canal. Obrigado.